Se você está procurando informações sobre como funciona o sistema de rastreamento curricular, você está no vídeo certo. Fica aqui comigo que eu vou te ajudar. Eu sou o Júlio César do canal Gestão de Frotas. Bom, provavelmente se você já pesquisou na internet, você deve ter visto várias informações sobre sistema de rastreamento, rastreador, siglas como GPS, GPRS, GSM, telemetria, enfim. Vamos tratar todos esses assuntos aqui nesse vídeo de forma simples e clara, para que você saia daqui com a sua conclusão. Existem basicamente dois tipos de rastreamento, de sistemas de rastreador. Um tipo é focado em roubo, furto, recuperação de veículo. Não é disso que a gente vai tratar nesse vídeo aqui. O foco aqui do nosso vídeo, desse vídeo aqui e do nosso canal, é gestão de frota. É como você reduzir custos, aumentar a produtividade aí na sua frota. E para isso, você pode sim usar um sistema, pode e deve usar um sistema de rastreamento veicular. Então, a gente vai falar sobre esse segundo tipo, que é o que realmente faz você economizar de verdade, faz a coisa facilitar a sua vida e aí por diante. Vamos que vamos. Primeiro, eu quero falar para você como funciona em termos de partes, né? O que que acontece, onde que o sinal manda, onde que cai no sistema. Então, a gente pode dividir em quatro elementos, né? A gente tem o veículo, a gente tem o rastreador, que está instalado dentro do veículo. A gente tem as antenas via satélite e a gente tem o sistema propriamente dito. O que acontece é que o rastreador, que é um equipamento físico, né? Que está instalado, embarcado dentro do veículo. Ele tem dois tipos de antena. Ele tem a antena GPS, que é a antena que se comunica com o satélite. Ele não se comunica com um satélite só, ele se comunica com vários satélites. Tem que ter no mínimo três satélites para dar uma geoposição, né? Dar uma triangulação, que se fala, para o equipamento conseguir identificar onde que ele realmente está aqui no nosso planeta Terra, né? Em que posição, em que coordenada, né? Que esse equipamento se encontra. Então, ele se comunica, essa antena GPS, né? Se comunica com vários satélites, no mínimo três. E ele pega essa informação, dessa coordenada, e se comunica com a rede GSM. O que que é rede GSM? É o sinal usado pelas operadoras de celular, né? Na rede GSM, tem o meio internet, que é rede para tráfego de dados, tá? Resumidamente, o equipamento rastreador está instalado no veículo. Ele se comunica com o satélite. Ele pega essas informações e envia para uma nuvem internet, né? Através da GSM, que você consegue acessar através do seu computador, né? Se está na internet, está em servidores, e aí você consegue acessar do seu computador, ou do seu celular, do seu tablet, qualquer dispositivo conectado na internet, você vai ter acesso a um sistema de rastreamento veicular. É bem simples. Essa questão de M2M, M2M é uma categoria, tá? De chip de operadora, né? Que é específico para transmitir pequenas informações, pequenos dados, tá? O objetivo de M2M não é transferir imagem, ficar transferindo vídeo, nada disso, né? O objetivo do M2M é, ao pé da letra, né? Machine to machine, né? Ele se comunica máquina com máquina. Então, vai se comunicar com o servidor, com o módulo rastreador. E ali, eles vão trocar informações. No caso, as coordenadas que estão no veículo, tá? E a gente tem também, nesse mundo, né? De siglas aí, uma história chamada telemetria, tá? Julio, e o que é telemetria, então? Qual a diferença de uma telemetria para um rastreamento? Ao pé da letra, rastreamento, né? É tudo que está relacionado à localização, o rastro, por onde ele passou, qual foi a rota, tá? Isso é rastreamento. Só que, quando a gente coloca o equipamento no veículo, né? Embarcado lá, a gente não pega só a coordenada. A gente aproveita para fazer medições no veículo. Então, eu posso pegar se o veículo está ligado ou desligado, se uma porta está aberta ou fechada. Eu posso fazer outras medições de freada brusca, curva brusca. Posso fazer medições de nível do tanque de combustível. A velocidade que o veículo se encontra, se ele está parado, se ele está a 60 por hora, se ele está a 100 por hora. Então, todo tipo de medição que eu fizer dentro do veículo e mandar para um sistema, via internet, via GSM, é chamado telemetria. A maioria dos rastreadores já tem algumas coisas de telemetria. Por exemplo, a velocidade que o veículo se encontra e se o veículo está ligado ou desligado, é uma telemetria sim. Se o veículo está com um relé acionado a bloqueou o combustível, é uma telemetria. Estou medindo algo que está lá dentro do veículo. Enfim, dificilmente você vai pegar apenas um rastreador puro e simples que só vai dar uma posição. Aí nem é chamado muito de rastreador no mercado, eles se chamam muito de localizador. Então, entendendo isso, entendendo como funciona essa mecânica, vamos para o próximo tópico. Se você está gostando desse conteúdo, está entendendo e você ainda não é inscrito no nosso canal, então aproveita que você vai esquecer. Já se inscreve aqui porque tem vários conteúdos por semana aqui nesse canal. Informação grátis para você. Escreve aí que ajuda bastante a gente. Então, enfim, Júlio, o que é? Eu já entendi que a informação sai do veículo, chega aqui em um sistema. E o que é um sistema de rastreamento? Bom, o sistema de rastreamento vai te dar muitas informações. Ele vai pegar tudo o que ele está recebendo do veículo, vai tratar essas informações e vai transformar isso em informações para que você possa tomar a decisão. A informação mais básica que o sistema de rastreamento tem que ter é onde está o veículo. De forma online, de preferência, atualizando extremamente rápido. Alguns sistemas atualizam de 15 em 15 segundos, outros atualizam de 2 em 2 minutos. É um ponto para se atentar na hora de contratar. Então, você tem a posição online, tem por onde o veículo passou, qual foi a rota que ele fez. E aí, alguns sistemas de rastreamento começam a se diferenciar, a te dar relatórios, a te dar relatórios de eventos, por exemplo. Olha, esse veículo aqui excedeu a velocidade máxima que você configurou aqui no sistema, tantas vezes ele excedeu nesse ponto, foi o motor estatal. Um sistema de rastreamento legal também, ele já te informa quem está dirigindo, através de alguns expositivos que a gente pode tratar também em outro vídeo. Aliás, eu vou botar um card aqui, uma live que eu fiz como identificar as formas, né? Identificar quem estava dirigindo o veículo. E vamos continuar aqui. Então, ele vai te dizer quem estava dirigindo, qual o horário, qual o dia, qual o local que ele excedeu aquela velocidade, já vai te dar um relatório de eventos. Dentro desses eventos, você pode também ter cerca eletrônica, né? Que são aquelas áreas que você marca no mapa. E quando entrar ou sair daquela região, você vai ficar sendo avisado, você vai receber relatório. Tem também o motor ocioso, né? O carro parado com o motor ligado lá, desnecessariamente. A gente tem casos aqui que tem, muitas vezes, o carro fica mais de meia hora parado com o motor ligado e o seu condutor está lá no condicionado, ou no samba, sei lá, fazendo o quê. Enfim, tem essas informações. A gente tem também o odômetro do veículo, que é uma telemetria, né? E muitos sistemas de rastreamento já informam o odômetro do que está o veículo. Isso vai te ajudar no quê? Relatórios de quilometragem, quanto percorreu no mês, no período, quanto que a sua foto roda por mês, por veículo, por motorista, quem roda mais, né? Gerar ranking. O legal também é que você tem o odômetro, você pode colocar um plano de manutenção lá dentro, para o sistema te lembrar a hora de fazer cada uma das manutenções do veículo. Então, você tem tudo isso. Você tem outros relatórios, por exemplo, de combustível. Eu estou falando de um sistema de rastreamento bom, né? Você tem também o checklist online, tá? Você pode também preencher e ter acesso no sistema de rastreamento. Você tem a identificação do veículo, né? Do motorista, como eu já falei, que é extremamente importante. Enfim, são vários recursos. Tem a possibilidade também de bloquear o veículo, né? Acionar um relé que está lá dentro ligado. Esse relé vai cortar a bomba de combustível e o seu veículo vai parar de forma gradativa. Então, o sistema de rastreamento, ele nada mais pega a informação que ele recebe, trata e te dá uma série, faz um monte de combinação, e te dá uma série de informações para que você possa tomar decisões, para que você possa corrigir o que está ruim, né? E melhorar sempre aquilo que está funcionando, que às vezes está bom também, mas dá para ser melhorado. Vai te dar uma bela de uma visão com relação a custos e com relação a produtividade. Então, por exemplo, no sistema do contário rastreador, que é o que a gente trabalha aqui, a gente tem um relator lá de produtividade. Então, você consegue saber quanto tempo aquele veículo ficou parado entre cada entrega, tá? Se a sua empresa faz algum tipo de entrega. Então, tem vários relatórios, eu não vou entrar no detalhe aqui, porque o foco é explicar para você sobre um sistema de rastreamento. Por que ter, então, um sistema de rastreamento, né? A minha empresa tem aqui, sei lá, 10 veículos, tem 15 condutores e eu não tenho um sistema de rastreamento. Eu posso adiantar a você que você está perdendo dinheiro com essa falta de controle. E às vezes não é só dinheiro ali tangível, né? Que nem combustível. Pode haver uso irregular do veículo, pegar o colaborador, usar o seu veículo da empresa para uso particular, ou usar o veículo de forma errada, ou conduzir em alta velocidade, ou ir para uma região que ele não deveria ir, né? Enfim, tem muitos recursos que fazem com que se você não tem essa visão, você não consegue resolver, você não consegue atuar. Então, um sistema de rastreamento, em outras palavras, né? Resumidamente, ele vai fazer você reduzir muito o custo da sua frota, e vai facilitar a sua vida muito, porque é uma forma de redução de custo também, né? Porque o seu tempo vale dinheiro. Você vai sair um pouco do operacional ali, do dia a dia, e vai trabalhar mais no estratégico, porque você vai ter as informações na palma da sua mão, de forma simples e rápida. E além de tudo isso que eu falei, você vai conseguir aumentar a sua produtividade. E aumentar a produtividade tem duas formas, né? Ou você, com a mesma quantidade de veículos, vai conseguir fazer mais serviço, mais entrega, né? Ou você consegue fazer a mesma coisa que você está fazendo hoje, só que com menos veículo, né? Porque através do sistema de rastreamento, você vai entender que tem veículos ali que estão muito ociosos, dá para remanejar, tal, fazer uma roteirização, enfim. Então, o sistema de rastreamento, ele é muito importante e ele vai te trazer muito benefício, né? Para você, para a sua empresa e para os motoristas também, tá bom? Ah, Júlio, muito bom, legal, gostei, estou super interessado, preciso disso para a minha empresa, como que eu faço para adquirir? Se você colocar no Google aí, sistema de rastreamento ou rastreador veicular, vão aparecer várias empresas. Eu vou deixar um outro link aqui, que é uma live que eu fiz de como escolher os pontos que você tem que se atentar para escolher um sistema de rastreamento decente, bom, tá? Que você não passe raiva. Aqui na descrição do vídeo tem o link da página do Ponto Tere Rastreador, se você tiver interesse também em conhecer, é só clicar aqui embaixo, você faz o orçamento ali e vê o preço na hora, tá? Então, é simples contratar, normalmente você contrata pela internet ou às vezes, dependendo da empresa que for mais burocrática, você tem que assinar um contrato, tá? No nosso caso aqui, a gente faz tudo pela internet, você tem um link lá, você contrata e aí depois tem um consultor aí para te ajudar. Como que funciona a instalação, tá? Algumas empresas vão te mandar o equipamento com um manualzinho de instalação que é extremamente simples. E aí você pode instalar como seu eletricista de confiança, na sua oficina própria, ou levar em alguma autorizada, em alguma loja de elétrica, né? De auto para fazer a instalação. É super rápido, simples. Se o eletricista demorar muito, vai ser meia hora para instalar em cada veículo. Não importa o tipo de veículo, tá? Se o veículo, ele tem uma bateria lá dentro e ele anda, dá para rastrear, tá bom? Então, a instalação é simples. Outras empresas vão mandar um técnico próprio. Eu não curto muito essa ideia, porque normalmente esses técnicos são terceirizados, aí você fica dependendo da agenda da empresa para te encaixar. Aí muitas vezes você para o carro lá, para a sua produção e o técnico não chega no horário ou às vezes nem aparece. Então, é bem complicado essa outra questão de esperar a empresa vir instalar, tá? É tão simples que a gente resolveu mandar o equipamento para você, para você mesmo instalar. Mas, tem essas duas formas, é legal você analisar tudo isso, pesar a balança, né? O que é melhor para você. E com relação a custo, tá? Olha, a custo você vai ver de tudo, tá? Você vai ver empresas cobrando desde R$40, R$45, até essa semana, agora segunda-feira. Eu estou gravando esse vídeo numa quarta-feira. Segunda-feira, ligou um cliente que já era cliente nosso, ele cancelou, porque ele falou assim, ah, eu consegui uma empresa aqui que cobra R$45, e aí ele migrou, né? E, enfim, passou três meses, ele ligou agora, segunda-feira, e essa empresa está retornando para a gente com uma quantidade maior de veículo, o nosso valor é maior que R$45, enfim, ele vai variar aí até R$200, R$300, dependendo do nível de telemetria que você precisa, né? Que você quer. O nosso vai variar aí na faixa de, sei lá, R$65 até R$80, depende da quantidade de veículos, depende dos acessórios que você quer, mas está ali super dentro. O que eu posso te garantir é, ele super se paga, o retorno é imediato, porque ele é um serviço pós-pago. Então, quando você vai pagar a primeira fatura, esse equipamento, ele já se pagou, porque a economia que você tem, a gente te dá toda uma orientação, depois que você entra na base aqui, da Contel, o que você tem que fazer depois de instalar o rastreador, e começar a usar o sistema de rastreamento, então você vai ter todo um acompanhamento, e isso vai gerar uma economia muito grande por mês. Tudo isso que eu estou te falando são valores mensais por veículo. No nosso caso, não tem nenhum custo de instalação e nenhum custo de desinstalação. Então, fiquem atentos também, algumas empresas cobram no custo alto de instalação, cobram no custo alto de desinstalação. Tem também a questão do prazo contratual. Umas são um ano, outras são três anos, outras são cinco anos, enfim, é importante analisar isso. Mas, como eu já falei há poucos minutos atrás, olha o vídeo. Vamos colocar o card de novo aqui, para facilitar a vida de vocês. E tem uma live que eu fiz de o que você precisa analisar para ver se aquele sistema de rastreamento é bom ou ruim para você. Então, o tema era esse. Eu queria dar um review geral sobre o que é um sistema de rastreamento, as coisas principais que você tem que analisar ali e fazer um último alerta. Um último alerta. Muitas vezes, na maioria das vezes, o barato sai mais caro, porque o sistema de rastreamento, você tem que colocar e você tem que confiar na informação. Ou é melhor você não ter, porque se você tiver um sistema e ele te der a informação errada, ou você não pode contar com aquela informação, é melhor você não ter, porque você vai tomar decisões erradas ou penalizar alguém que não deveria penalizar, ou ficar sem a informação na hora que você mais precisa. Então, ou coloca um sistema de rastreamento que funciona bem e que você confie, ou é melhor nem colocar. E aí, segue a vida. Coloca aqui no comentário, eu quero ver a sua opinião, eu quero ver quais são as suas dificuldades, quais são as suas dúvidas com relação a tudo isso que eu falei, e a gente responde todos os comentários. Eu, pessoalmente, junto com a minha equipe, a gente analisa todos os comentários e responde todos com muito carinho. Pode ser crítica também, pode ser elogio e pode ser dúvida. A gente está junto, para a gente crescer junto, e o objetivo do canal é esse, trocar a experiência aí com vocês. Grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho